Aqui, ó, tem também aqueles fiapinhos. Vou mostrar pra vocês como que a gente pode tirar também esses fiapinhos com a micro-retífica. Posso usar esse aqui, ó, uma ponteirinha de feltro. Tá vendo, ó? Eu adoro fazer isso. É relaxante. Se tem rebarbinha, apoia a mão e vai girando assim na peça, ó. Se não, você pode tirar até com uma ferramentinha, tipo um bisturi, você pode passar ao redor que sai, tá, gente? Mas é o costume, né, de fazer assim. Deixar a peça com o acabamento do retino. O que é bisturi? Bisturi é esse daqui, ó. Uma ferramentinha. Você pega e vai passando ele assim ao redor e ele vai arrancando todos os fiapinhos que possam ter ficado na sua peça, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.